Vou tacar meu modstick no meio da tua bunda Vou tacar meu modstick no meio da tua bunda Fock, fuck, stick, fuck, 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 stick Fuck, fuck, stick, fuck, 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 stick Agora não é inglês, agora é japonês Agora não é inglês, agora é japonês Fock, fuck, fucking nylon Sequência de paula fora, tá ligado? Sequência de paula fora, sequência de paula fora Sequência de paula fora, agora não é agora Sequência de paula fora, agora não é agora Equatroparedes, eu vou acabar contigo Ei, guarda parede Eu vou acabar fudindo Vou perder tua barriga Só pra tu perder o juízo Bater com o pau, bater com o pau, bater com o pau não tá claro Pong Nailo, Pong Nailo Pong Nailo, Pong Nailo Que novi, novi é foda, puta que pariu, que novi é foda, puta que pariu Correm, ventando, acabando com ela, lançando a cadeira, a piroca subiu Puta cá, meu mó de stick no meio da tua bunda Puta cá, meu mó de stick no meio da tua bunda Fuck, fuck, stick, fuck, 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 stick Fuck, fuck, stick, fuck, 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 fuck Agora não é inglês, agora é japonês Agora não é inglês, agora é japonês Fuck, fuck, punk, الف index Fuck, 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 BJ Sequência de Paula fora, tá ligado? Sequência de Paula fora, sequência de Paula fora Agora não, agora E aí caralho, barulho é no sudo nessa cor piranha, satélite dos rostos, uou Tô tendo a barriga, só pra tu perder o juízo Bater com o pau, bater com o pau, bater com o pau, não tá claro Bater com o pau, bater com o pau, bater com o pau, não tá claro Bater com o pau, bater com o pau, bater com o pau, não tá claro Que novi, novi é foda, puta que pariu, que novi é foda, puta que pariu Corre, ventana, cabana, coela, lancheira, cadê, lapiraca, subir Corre, ventana, cabana, coela, lancheira, cadê, lapiraca, subir